Quem que é essa? Neném Esse é o neném? Como que ela chama? Neném Chupeta dela Mas a Poliana não chupa a chupeta, né? Chupeta dela Olha aqui O que que ela é sua? A Poliana dela Ela é sua filha? Não O que que ela é sua? A Poliana dela Não, mas ela é sua filha? Sim O neném? Sim A menina dela Gente, olha aqui Ai, que linda Ela chora muito esse neném? Neném Tchau, então Tchau Neném, tá feliz? Sim Que bom Beijo Beijo Tchau 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 Tchau